Hoje é dia 17 de novembro de 2018, nós estamos aqui na propriedade do Seu Delfino, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Essa aqui é uma área de milho para silagem aqui do Seu Delfino, onde está sendo utilizado aqui o óleo de NIM-TS da NIM-Brasil, visando o controle de nematóide, fusário, risoctônia, insetos subterrâneos, o óleo de NIM concentrado para o controle da lagarta, do cartucho e cigarrinha e os fertilizantes foliares Fulgrim, que é uma linha de fertilizantes concentrados com os 12, aliás, com os 13 micro e macro nutrientes na sua formulação. Essa área que eu estou aqui é a área de refúgio do Seu Delfino aqui. Houve um pequeno atraso aqui na primeira aplicação do óleo de NIM, visando a lagarta aqui nessa área, devido ao grande volume de chuvas. Mas podemos notar aqui que o tratamento na semente com o óleo de NIM-TS segurou até o momento o ataque da lagarta do cartucho. Ela veio, a gente consegue notar que os pés têm uns raspadinhos, mas ela não evoluiu. O óleo de NIM-TS conseguiu segurar ela bem aqui. A aplicação foi feita com seis dias de atraso, no caso foi realizada hoje. Pelo que a gente conhece de milho convencional, se não tivesse nenhum tratamento nessa semente, com certeza esse milho estaria bem mais atacado. A área de cá é a área do milho com resistência à lagarta. E a área de cá, onde eu estou aqui, é o refúgio. Vamos acompanhando aqui essa área aqui, fazendo mais vídeos aí, até o desfecho aqui da lavoura. Tchau. Tchau.